E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Mano, chegou a hora de eu ir buscar meu carro novo. Isso mesmo, rapaziada. Chegou a hora de eu ir buscar o meu carro novo. Que vocês aí tão ligados o que que é, né? Porque eu tenho vários carros e um dos meus carros vai receber uma transformação que ainda é surpresa. Que, mano, vai ser um negócio muito louco. Nesse exato momento eu tô tendo que arrumar as minhas malas pra começar uma viagem. E eu vou ter que ir nada mais, nada menos do que pra Santa Catarina, Balneário Camboriú. Cara, eu tenho um negócio com Balneário Camboriú que eu acho que eu ainda vou acabar me mudando pra lá um dia. Sério, um dia eu vou acabar me mudando pra lá. Porque o cara vai entender como que o destino gosta tanto que eu, Mike Moraes, vai pra Balneário Camboriú. Eu tenho um filho lá, eu gravo bastante por lá, eu gosto de lá. Tá faltando eu me mudar pra lá, né, rapaziada? Eu sei que é assim. Tamo aqui no estúdio, no nosso espaço de gravação. Hoje o dia tá uma loucura, tá? Um dia de chuva, assim, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Puxa, puxa, puxa. Olha o tempo, o jeito que tá lá fora, rapaziada. Olha isso, mano. Tá um tempo de chuva, velho. Se fosse só o tempo, tava bom. Porque, tipo, tá chovendo. Desde cedo, tá chovendo. Eu acordei hoje cedo, tava uma baita de uma chuva. Tava, tipo assim, um negócio louco. Inclusive, eu tive até uma reflexão. Que, assim, de uns tempos pra cá, eu tive alguns problemas, né? E a gente acaba reclamando muito. E eu me lembrei, rapaziada, de quando eu acordava bem cedo, assim, pra ter que ir pra empresa. Naquela época, eu tinha acabado de comprar a minha primeira moto, né? Foi uma Fã 150. E aquela moto é a moto que eu ia trabalhar, é a moto que eu ia estudar. E eu lembrei, mano, de quantas manhãs eu acordei, assim, e tava chovendo muito forte. E eu tinha que pegar a moto e trabalhar. E como aquilo, tipo, era um bagulho louco, sabe? E, assim, eu tive até uma reflexão. Que eu falei, mano, cara, às vezes eu tenho alguns problemas hoje em dia. Só que eu acho que nada supera, né? Algumas dificuldades que eu já tive. E isso foi bom, assim, pra me refletir e até transmitir pra vocês como que é bom não se esquecer do seu passado. Não se esquecer daquilo que você já passou batalhando. Das dificuldades que você já passou. Porque, mano, às vezes a gente só enxerga ali os problemas, né? A gente não enxerga o progresso que a nossa vida teve. De como que as coisas melhoraram. E olha esse tempo de chuva, mano. Um tempão de chuva, né? E várias pessoas aí no corre, trabalhando, de moto. E, assim, eu queria mandar um salve enorme pra essa rapaziada. Não desistam aí dos seus sonhos, galera. O bagulho é louco. Às vezes a gente não tá afim, né? Às vezes a gente vê um tempo desse e fala, pô, hoje eu não vou fazer nada, né? E hoje eu pensei assim, falei, mano, hoje eu acho que eu não vou fazer nada. Aí na hora que eu acordei eu tive essa reflexão. Falei, mano, hoje eu vou é tacar o pau, rapaziada. Hoje eu vou é, mano, correr atrás das coisas aqui. Vou fazer os corres, tudo que tem que fazer. Não vou deixar nada pra amanhã. Porque se hoje a gente tem alguma dificuldade, algum problema, imagina no passado, né? Imagina no passado. Então, sempre lembrar de agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Mano, o dia começou bem. Chegou aqui pra mim uma TV, mano. Ó, televisãozinha nova pra colocar aqui no quarto da casa de gravação. Já tamo furando aqui, ó. Eu e o Miguel. Só que deu um erro de cálculo ali, mas, mano, tamo arrumando isso aqui. Televisãozona braba. Ó, já tá aqui no suporte, né? Tá um pouco torto aqui, mas, mano, é normal. E a TVzona é braba, mano. Ó, televisãozona 4K, filho. 4K real. Ah, moleque. Vamos sair aqui dessa casa, né? Nesse momento eu tô sozinho aqui. Ó a garagem aí que tá ficando de novo. O Chevette, rapaziada. Eu fui fazer um vídeo com ele e eu aproveitei pra deixar ele numa oficina. E o Chevetinho não tá ali. A Porsche Panamera não tá ali. A Amarok não tá aqui. Mike, o que que aconteceu aqui? Rapaziada, muita calma nessa hora, né? A Panamera é justamente o motivo de eu tá indo viajar. Vai ser meu carro novo, porque vocês vão ver que, mano, vai ser um carro novo. Não vai ter mais nada a ver com aquela Porsche que tá aqui. Então, por isso, é meu carro novo. O Chevette, eu fui fazer um vídeo com ele e eu aproveitei pra deixar ele numa oficina. Dando um talento no carburador dele e no freio de mão, porque o Chevette tá cada dia mais chave. E a Amarok, meu amigo Miguel, que está aqui gravando aqui comigo nos últimos dias, saiu com ela. Foi ele comprar um negócio pra gente conseguir instalar aquela televisão. E logo após isso, a gente vai iniciar, mano, essa viagem pra praia pra buscar o meu carro novo. Ai, 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 mano, coração chega a ficar a mil, fio. Coração fica a mil. Eu não gosto de ver a garagem vazia, né? Não gosto. Ó, as motos pegou chuva, mano. Eu preciso tirar tanto a Today quanto a XJ dali. Tô pensando até em colocar uma delas na traseira da caminhonete e levar pra praia junto comigo. Mas eu não sei não. Vamos ver se isso vai dar certo. Assim que o Chevette estiver redondinho, né? A gente vai poder fazer alguns testes com ele. Ir no autódromo, fazer uns drift. Só que um carro que eu tô pensando aqui, mano, em dar uma reviravolta é o Uno, rapaziada. Porque o Uno, a bateria dele, mano, não vence mais, né? Olha que Uno bonito, mano. Coisinha mais linda, né, velho? Tem até uma escada em cima, mano. Ó a escadona dele. Mano, tem altas utilidades aqui em casa essa escada, rapaziada. O Neira tá chave, mano. O Neira tá merecendo até um ar-condicionado, mano. Um ar-condicionado, um motor 2.0 turbo. Eu sei que, assim, essas coisas aqui em casa ficou parada um tempo, né? Ficou, tipo, abandonado, né? A Tuday tava abandonada, a Minimoto tava abandonada. Até a motinha azul aqui, ó, ainda tá parada porque ela precisa de peça. E eu levei aquela ali, ó, douradinha pra dar um trato. O pessoal lá não arrumou essa daqui. Diz que não tem peça, que tem que comprar pela internet e tal. Poucos, tá ficando tudo redondinho aqui, né, mano? Tipo, uma coisa de cada vez, né? Meu aniversário tá chegando. Vou fazer 30 anos de idade. Olha que legal. Vai ser na próxima semana. Eu fui ver de fazer uma festa de aniversário, mas eu tive um problema com o aluguel de uma chácara. Então, eu tô tentando resolver isso. Não sei. Se caso eu não conseguir uma chácara no local, eu acho que não tem problema em eu fazer aqui na casa de gravação também. Porque olha o tamanho do espaço que a gente tem aqui, né, rapaziada? Tipo, não é igual uma chácara, mas é uma espação legal. Uma espação que eu acredito que dá pra fazer. Tem aqui, ó, a salinha da Revoada. A salinha da Revoada é da hora, mano. É da hora mesmo. Tipo, eu gosto muito dessa salinha aqui pra se reunir com meus amigos. Eu acredito que pra se reunir aqui e comemorar meu aniversário, também não seja má ideia, tá ligado? Tipo, aqui é da hora, mano. Ó, tem um espacinho aqui. Tem até uma roleta ali, meu amigo. Tem até uma roleta. Ó. Essa roleta aqui, ela é das antigas, né? E teve aqui até uns nomes aqui, velho. Ai, 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 ai. Vou deixar isso aqui em off. Eu sei que é assim, rapaziada. Vocês vão ver aí, mano. Carro novo. É a Porsche Panameera. Vou dar spoiler que é a Porsche Panameera. Mas, mano, ela vai voltar de um jeito. Mais de um jeito. Que assim, vocês vão ficar de cara. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E eu tenho certeza que eu também, quando ver, vou ficar de cara. Mano, o que será que é, rapaziada? Só acompanhando aí os próximos vídeos, nos próximos dias, que vocês vão entender. Eu vou postar também lá no meu Instagram, vídeos curtos lá. Vou tentar postar aqui no YouTube também. Comenta aí se você assiste vídeo curto. Que eu tava pensando em postar alguns aqui no YouTube com frequência, né? Então, já me segue no Insta. Que é esse Insta aqui, ó. Tá aparecendo aqui em cima. E, bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho